Cara, e a questão da felicidade e o propósito, hein, cara? O propósito é uma coisa real mesmo, é uma coisa, assim, real no sentido de... Se a gente falar que, pô, se todo mundo tivesse um propósito, todo mundo seria feliz? Aham. A gente cria o nosso propósito, ou seja, a gente pega assim, junta várias coisas, tudo que eu já aprendi, fala assim, tá, qual que vai ser meu propósito? Ah, vai ser esse, pronto. Ou a gente descobre, digamos assim. Certo. Em primeiro lugar, eu não diria que é uma garantia. Todo mundo que tiver um propósito vai ser feliz. Porque você pode ter um propósito e ter câncer. Você pode ter um propósito e perder todo o seu patrimônio. Você pode ter um propósito e teu filho, bebê, morrer num acidente, né? Então isso não é garantia. Mas é uma coisa importante na vida. Agora, essa coisa do propósito, Lutz, ela é... Ela, às vezes, é uma armadilha, cara. Legal, interessante. É, às vezes ela é uma armadilha. É, porque não, porque às vezes, assim, a gente às vezes acredita, um pouco pelos influencers e coaches, assim, de que existe o propósito. O grande sentido, o grande significado. Então uma coisa é certa. A vida não tem sentido. Nenhum. A gente precisa construir sentido. A gente precisa construir significado. A gente precisa fazer a nossa vida alguma coisa que é particular e que é de cada um. Então, a primeira ideia é essa aí coisa do o grande propósito. Enquanto você estiver buscando isso, provavelmente você está caindo numa armadilha. Porque, primeiro, que pouquíssimas pessoas têm o grande propósito. É uma ou outra. Segundo, que às vezes você fica correndo atrás do próprio rabo e não vai chegar a lugar nenhum. Tá, então, qual é a alternativa? A questão é que propósito, significado, sentido, é exatamente isso que a gente está conversando agora. Se você perguntar pra mim, Jean, qual é o sentido da tua vida? Tem vários. E vários deles são zero grandiosos. Vou te dar um exemplo. Em janeiro desse ano, eu fui no podcast dos sócios, que foi sobre metas. E eles me perguntaram quais eram as minhas metas e tal. Você assistiu? Uma das minhas metas era eu quero tocar com a minha banda num bar. Cara, não tem nada muito, né? Assim, não é que eu quero ser o Metallica, né? Eu toquei num bar pra 50 pessoas ganhando 100 reais. Entendeu? Não tem nada muito grandioso. Mas isso é um dos propósitos da minha vida. É cultivar algo que eu gosto. Algo que tem um valor em si mesmo, né? Você já entrevistou o Clóvis de Barros, filho? Não, cara. Você queria, né? Eu vou conseguir um dia, né? O Clóvis de Barros, eu aprendi com ele, quando eu fiz um curso com ele em 2007, um conceito do Aristóteles que se chama eudaimonia. Tá? Eudaimonia, muitas vezes, é traduzido pro português como felicidade. Mas é uma palavra que não tem muita tradução, assim. Então, o que é eudaimonia? Eudaimonia é quando você faz uma coisa e o fim é nela mesma. Quando eu te pergunto pra quê, não tem resposta. Então, é mais ou menos assim, ó. Pra que você trabalha? Pra ganhar dinheiro. Pra que você quer ganhar dinheiro? Pra pagar as contas. Por que você quer pagar as contas? Bom, pra ter água encanada, teto. Isso não é eudaimônico. Tá? Aí você pergunta pra mim assim, Jean, por que você toca guitarra? Ou, desculpa, pra que você toca guitarra? Pra nada. Porque é divertido, porque eu gosto. Não tem um porquê. Entende? É só porque é legal. Entende? Então, é... O sentido da vida tem muito a ver com atividades eudaimônicas. Com coisas que tem um fim nela mesma. E, por exemplo, então... Cultivar um hobby, ter uma banda, de vez em quando eu tô cá ao vivo, ensaiar, é um dos propósitos da minha vida. Outro propósito da minha vida é fazer bem aos meus pacientes. Né? Outro propósito da minha vida é eu ter dinheiro suficiente pra eu ter... Eu não quero ter nada. Eu não quero ter uma Ferrari. Eu não quero... É... Ir ficar um mês num hotel 18 estrelas em Dubai. Né? Mas eu quero ir no supermercado e comprar o que eu quero comer. E dane-se. Não vou nem olhar o preço das coisas. Eu quero poder fazer uma viagem de vez em quando. Eu quero trocar de guitarra ou comprar mais uma de vez em quando. Né? Eu quero dar uma boa educação pros meus filhos, etc. Outro propósito é que tornar meus filhos bons cidadãos. Né? Eu quero ter filhos que são felizes. Filhos que não são racistas, homofóbicos, machistas, né? Que, de alguma maneira, sejam pessoas do bem aí pro planeta. Né? Eu quero ter um casamento feliz. Né? Eu quero dividir momentos bons com a minha esposa. Eu quero comer bem. Percebem que não tem nada muito grandioso. O que tem de mais grandioso é o trabalho que eu tenho no MPBE, o Instituto de Psicologia Baseado em Evidências, lá junto com o Wesley Ndelanogari, de formar milhares e milhares e milhares de psicólogos no Brasil, na nossa formação, na nossa especialização, pra ter psicólogos atuando com base em ciência e tal. Esse é o meu propósito mais grandioso, assim. Que é realmente dar um shift, né? Do que é padrão de psicologia. Isso. E eu sei que é um trabalho que vai levar, talvez, mais de cem anos, assim. Que vai passar o meu tempo vivo. Mas que eu faço parte de uma transformação importante. Mas olha só que interessante, assim, né? Quando você tem várias coisas como propósito, significado e sentido, se você, de alguma maneira, não conquista uma, o quanto tu mexe com a tua felicidade não é tão grande, assim. Porque imagina que todo o sentido da minha vida, o propósito, é transformar a psicologia brasileira. E isso dá errado. As pessoas não gostam dos meus cursos, elas não gostam das minhas aulas, eu não tenho os milhares de alunos, né? Sei lá, o Wesley me manda embora da sociedade, né? Cara, minha vida acabou, né? Não tem mais nada. Se isso acontece, hoje, eu ainda tenho meus pacientes, eu ainda tenho a minha banda, eu ainda tenho meus filhos, eu ainda tenho a minha esposa, eu ainda tenho as minhas viagens. Percebe? Caramba, cara. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Apostar todas as fichas num propósito só, é meio burrice, né? É quase que uma garantia que você vai ser muito infeliz. É, e é perigoso, né? E aí, por exemplo, o que a gente às vezes vê? Você já ouviu falar da síndrome do Ninho Vazil? Do quê? Síndrome do Ninho Vazil? Nunca ouviu falar nisso? É uma expressão... Não é algo real, científico, assim. É uma coisa que falam pra quando... É muito comum, por exemplo, você ter uma mãe que abdicou da vida quase como um todo pra criar os filhos. Putz, desistiu de carreira, né? Foi ficando muito focada em mãe e mãe. Aí os filhos chegam numa vida adulta, tem uma independência financeira e vai embora. Ela vai morar sozinha, vai morar com um amigo, casa, vai... né? E aí tem um estado de vazio, meio depressão, que a mãe fica por conta disso. Uma mãe que foi ali dedicada aos filhos e que tem outras fontes de propósito na vida, muito provavelmente não vai ter isso. Porque ela perdeu uma coisa, mas ela tem um monte de coisa que faz sentido na vida dela, entendeu? Então é perigoso mesmo essa coisa de se apostar tudo num propósito só, né? Então a minha vida se resume a ser um bom profissional. Minha vida se resume a tocar guitarra bem. Minha vida se resume a criar meus filhos. A minha vida se resume a ser um bom marido. Tem poucas pessoas que acham que isso realmente vai fazer algum sentido. Eu acho que são aquelas pessoas que... Sei lá, cara. Aqueles pianistas fodas que começam desde novo, né? O meu propósito é ser o melhor pianista, é dar a minha vida por isso. Foram esses relacionamentos e tal. Eu tenho essas pessoas, mas acho que pra nós mortais, não é muito por esse caminho, né, cara? E eu já tive, cara, eu já tive essas conversas com algumas pessoas, às vezes com um paciente até, que ficou meio decepcionado, assim. Pô, mas a vida é isso? Então, cara, a vida é isso, assim. Todo dia um pouquinho, assim. Todo dia você cultivou, talvez, um pouco da tua satisfação profissional, um pouquinho das tuas relações, um pouquinho do seu relacionamento amoroso, um pouquinho de você... E aí é muito particular, né, Lutz? Porque tem gente que quer contribuir pro lar dos cães abandonados e vai lá fazer trabalho voluntário e doar dinheiro. Puts, maravilha, né? Uma coisa que eu odeio, cara, eu odeio hoje na internet, assim. Você ajuda o lar dos cães abandonados. Aí vem o cara e diz assim, e os gatos abandonados? Você, né? Cara, assim, tipo... Eu caguei pros gatos. Você, tipo, eu quero cuidar do cachorro. Tem quem quer cuidar do gato. Tem quem vai visitar idoso. Tem quem vai servir sopa pra mendigo embaixo da ponte. Tem quem não quer fazer nada disso e doa dinheiro. Tem quem não quer doar nada e dane-se, né? Então, assim, isso é muito particular, assim. Tem o cara que ama pular de bungee jump, né? Tem o cara que ama pular de paraquedas. Tem o cara que acha que fica lá tocando guitarra tentando tirar a música difícil. Ah, puta, é besteira. Tem quem gosta de jogar videogame, tem quem não gosta. E assim vai indo, né? Então, é bem importante a gente ter essa variabilidade de propósitos, de significado. Caramba, cara. É muito legal isso que você trouxe porque eu me pego muito pensando cara, qual será que é o meu propósito? Sabe? Eu acho que muita gente é assim também. Qual será que é o meu propósito? Quando eu encontrar, eu vou ser feliz, sabe? Mas aí você foi falando, eu fui analisando, cara. Eu sinto que, pelo menos pra mim, assim, se eu estiver inventando coisa, sei lá, uma coisa nova, diferente, inventando podcast, inventando outro tipo de coisa, e eu estiver evoluindo em alguma habilidade específica, tocando guitarra, eu tô evoluindo, fazendo jiu-jitsu, eu tô evoluindo, jogando videogame, eu tô evoluindo em algum nível, é o suficiente pra me deixar satisfeito, assim, sabe? É. Eu, pelo menos, não preciso de muito, não. É, e do que eu te conheço, assim, você é um cara que tem uma variabilidade. Sim. Então, por exemplo, você tem um podcast que você vive disso, você cada dia conversa com uma pessoa diferente, que traz visões diferentes, é super legal, né? Isso é mega enriquecedor, você, eu sei que você genuinamente gosta disso, né? Tipo, ah, só pegar uma grana e acabou, né? Aí, toda hora você tá estudando alguma coisa, né? Você tem uma namorada, né? Mora junto, tá bem, toca guitarra, conversa com pessoas, faz um pouco de exercício, você faz jiu-jitsu, né? Jiu-jitsu. Então, você é um cara que você vê que tá variável. E aí, às vezes, quando você fica buscando essa coisa do o propósito, Pois é. Cara, você tá perdendo de vista que, na verdade, o propósito é isso aqui. Pois é. É essa variação de coisa aqui, que qualquer peça que você tirar não seria bom, mas é importante você ter esse conjunto de coisas. Pois é, cara. Pô, muito, muito foda esse ensinamento, cara. E aí, às vezes,